Matar cozinheiros com morte furtiva, letralizar hosta selvagem, sem armadilha para eles já, um dos seus seguidores está de guarda-costa deles, então, mas essas missões do Celebrimbor não tem missão do Celebrimbor Minha única missão agora é pegar a fortaleza, só que isso, de história no caso Todos esses órgãos feitos e escolhidos, o nunca morto vai lá e mata todos Quando virar de chefe, já persegue Mas o capacete não tem nada a ver com o Celebrimbor, só que isso é um desafio Alguma coisa se mexeu pra lá O Lord caiu de cima da muralha Não Não Quebra homem! Vem cá, amiguinho, pra fazer a minha missão. Vem cá, amiguinho, pra fazer a minha missão. Nós, gondorianos, somos um povo navegante. Apesar de nossos navios se aterem à costa e aos rios, raramente se aventurando em mar aberto. Nossos ancestrais, os númenorianos e seus aliados élficos navegaram até outras terras em navios como este modelo. Marinheiros afirmam ser possível navegar tão longe no oceano que não é possível ver terra em nenhuma direção. Difícil imaginar, então acho que terei de ver com meus próprios olhos. Ah, não. O narrador, desculpa aí, mas se você tá falando dos barcos númenorianos, não é assim que eles são não, viu? De acordo com a série. Porque na série, cara, num barco númenoriano cabe 100 cavalos, 100 soldados, 100 suprimentos pra 100 cavalos, pra uma guerra no outro continente. Esse barquinho aqui, não. Ah, o barco do Isildur, não marca isso, viu? A anéis do poder é 100% fiel, viu? Os elfos viajavam mesmo em barcos como esse? Na primeira era, este seria apenas um dos navios mais comuns de nossa frota. Cala a boca, Lebrimor. Pois é, né, Heldin? Saudades. Eu só perco campanha no meu single player. O reino é entrelaçado com a Árvore Branca, nosso maior símbolo e inspiração. Foi o próprio Isildur quem deu ao nosso povo a mundo que cresceria e se tornaria a Árvore Branca, tendo ela sobrevivido aos ataques de Sauron, a pragas e a múltiplos transplantes, conforme as fronteiras de Gondor mudavam por conta da guerra. Hoje, a Árvore Branca ergue-se em nossa capital, Minas Tirith, apesar de não florescer de novo, até que o rei retorne, conforme disse meu pai certa vez. É verdade, está correto. A Árvore Branca, um símbolo de Gondor. Em breve sua nação precisará de mais do que símbolos para inspirá-la. Casta into the fire! Isildur! O Gakuga! O Gakuga! O Gakuga! O Gakuga! Sim, eu quero lembrar. Eu ouvi o nome dele. Execuções, moscas morgaios tem medo. Coringado Seja coringado O Coringa é implacável O Coringa só deu uma Eu Você sabe quantos problemas já me causou? E agora ainda tenho que te matar Antes de poder começar a arrumar a bagunça Seque lute, amigo Vocês não vão deixar eu fazer essa polva, né, velho? Cacete, como eu odeio vocês Podes Cadê o Dr. Chefs da Futebol, Ocho Selvagem? Agora, pra level 20, eu posso pegar quem? O carinha lendário que apareceu na arena, ó Cadê esse Coringa? É, bora sim Você será meu, amigo Peraí, que eu subi de level Vamos de... Aqui Colocar meu capitão no lugar do chefe Bom ponto Tem como? Tem? Eles são nemesis, só deixa eu capturar esse cara aqui né, eu marquei, na verdade já estava marcado, subiu, calma ai, meu deus, muitas marcações, empurgado. Eles acreditam que são domadores de feras, suas feras não nos impedirão de tomar sua fortaleza, tira ele do mascote. Nossa, como é que você pulou aqui se eu peguei o cara lá de cima na muralha? Cadê esse capetão velho? Tem artefato aqui velho, vai brincar cara agora, todos me viram para achar ele. Meu primeiro instrutor me disse, confie no seu treinamento, não na sua armadura. Mesmo chapas cuidadosamente forjadas podem ceder a um golpe bem dado, mas um guerreiro hábil pode se esquivar do golpe, de modo que jamais o atinja. Agora Minas Itzel cedeu. Alguns golpes são impossíveis de se esquivar, então fazemos o nosso melhor, nos levantamos de novo, por mais feridos que estejamos. A galera da série se esquivou de um vulcão inteiro, minha filha. É tudo isso que eu deixo. Tem até criança que sobreviveu a um vulcão na série, então. Zero problemas. Tá, preciso pegar a informação dele. Como deve ser. Gondol tem tido poucos motivos para cerimônias. Seja BOZA. Você se sumiderá. Você se sumiderá. Desajeitado, vulnerável a furtividade, exaustão. Ok. Mas o mais importante eu não vi né, porque eu sempre falo das fraquezas e esqueci de olhar as forças. Espera ai, deixa eu olhar o deserto do cara aqui. Pra ver se ele não tem inabalável né, em quebrar, sei lá como é que fala. Mestre da Maldição, Frenzy Bestial, Prova de Feras, tá. 100% concentrado. 100% concentrado. Não importa o que eu achar, vai terminar vadiado. Para de vadiar, minha vida. Você não viu nada? Sim, se prepara para apodrecer em meio a escuridão de Sauron. O que está acontecendo aqui, talhão? Exército de Graug! Caragor! 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 Noko? Saiam, não fiquem mais dele. Falou, Gaminon, boa noite. Não haverá uma próxima vez, amigo. Segura ele aí, Karagor. Agora sim, temos alguém de resposta. Aí, ó, nervoso. Tá, você vai se retirar. Porque você vai ser meu terceiro capitão. Agora, legalmente, eu posso usar três. Então, aqui, esse cara aqui... Ah, só pode ter um líder de ataque, velho? Ah, pronto. Agora você quer ficar brigando por Ego. É brincadeira, né? Ai, ai, ai. Quais as chances, tá vendo? Então, mano, essa merda desse Bruce que não tem nada possível. Então, eu posso colocar ele como guarda-costas? Ah, mas ele parece forte pra caralho, pra ser um guarda-costas. Ah, e aqui, na melhoria de circo, eu posso colocar... Esse carinha aqui. E aqui, infelizmente, não tem quem. Esse cara vai invadir ali. Ah, então, mas... Quando eu coloco isso aqui, ele substitui, velho. Ah, agora deixou. Sei lá por quê. É... Ferecer Flamengente... Venenosa... Malditas... Bom, o seu negócio é maldição, né? Então, vamos pegar os malditos. Ficar na... Na temática. Agora, eu vou descer pau no samurai aqui, viu? Então, deixa eu pegar essa missão aqui desse cara aqui... Pra gente filtrar um capitão lá e a gente ataca. Cadê? Essa daqui, né? Puta, ele vai ter que ganhar mais uma... Batalha na arena. Vai, é foda. É uma caça-nica do caralho, essa coisa. Mas vamos lá, né? Vamos lá. Ai, agora é pra usar a vestrava. Cara, o Coringa ele ganhou com muita sorte na rodada, o que mais que eu confio nele? Acho que eu matei meu jogo de novo. Ah não, ta de boa. Vamos lá, Coringo. A gente tem vantagem de longo alcance, hein? Vamos lá. Ah, o cara é o árbitro, ele vai roubar a favor dele. Não tem como. Aí é foda, esse cara botou juiz pra brigar? Cadê o VAR? Pra me ajudar. Tô sendo humilhado, velho. Toma lixo. Toma lixo. Toma lixo. Do lado. Nossa. Mais uma. Toma. Toma. Easy. Nunca foi tão fácil. Agora a gente tem lá o cidadão infiltrado, né? O seu posto. E agora a gente ataca essa belezinha aí, velho. Pra avançar na história, que eu preciso liberar o despoder, velho. Por mais que é legal ficar recrutando o Orc, tem que avançar na história. Então é hora de tomar a fortaleza de Narn. É hora de encontrar esse soberano de duas cabeças. Não será soberano muito tempo. Meu Deus, não sai cara agora. Você ouviu isso? Vamos lá. Cadê meu terceiro capitão aqui, velho? Já sumiu um, já estamos com uma baixa. Nem começou a briga. Já faltou. Não sei lá, porque ele tinha saído. Ahn... Tá. Iniciar, né? Vamos lá. Vamos lá. O último é bolado, tá? Quem sabe o que funciona? Quem é um bom diabo? Quem sabe o que funciona? É muito mais legal ver eles falando na língua negra assim do que... Ficaram com sotaque carioca, velho. Minha língua negra está um pouco enferrujada. Na verdade, eu não sei nenhuma palavra. Essa língua é um pelo saco, mas... Eu gostaria que... Ele disse... Vocês vão morrer horrivelmente. É o meu tipo de cara. Eu vou cuidar dos soberanos. Se foque nos defensores. Defina foco. Olha o pau quebrando, pai. Eita porra! Não. Vamos tomar ele de forte. Vamos tomar ele de forte! É um todo dry nao assunto. Não. 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 Esse cara é muito foda, eu queria ele pra mim, velho, mas sem condições, não tá dentro do meu level. E a minha espada nas tripas deles. Tá certo. Tem um cara meu aí que tá sofrendo, peraí. Beleza. Vamos fingir que eu não apertei B pra você ser stunado, velho, tá bom. Agora eu que vou tomar, porque ele tá amaldiçoado. Não tem como, velho. Simplesmente não tem como, os lábios é igual a sua vida compadre. Sem ser a do arco. Não tem como, velho. Você não vai morrer, Bruce. É a protagonista, velho. Não tem como, velho. Ai, desce. Você que é nosso. é a do arco. É, é. Ah. Estou estranhando com eles. Ah. Obrigado por isso. Precisamos avançar para o pátio. Olha o equipamento deles Acho que vou pegar uma espada Estava precisando palitar os dentes Palite seus dentes depois Agora temos que tomar forte Aqui a capta O meu senhor level 15 ali está sofrendo Bom, esse aqui é tudo nosso já, né? O cara é tão fora que não precisa dizer uma palavra Para saber o que ele está dizendo Poeta Gosto desse negócio de capturar fortes Quando esse aqui for seu Vai precisar de um novo flumerano Eu me voluntario para a tarefa O que foi que eu fiz? O potencial dele é quase ilimitado Então o Bruce quer o forte Isso, agora eu acabo com o soberano para vocês Matar o soberano vai espalhar um recado por toda esta região E a mensagem vem de mim Isso aí Cheguei nessa caralho Reste forte Pertence ao senhor brilhante agora Não consigo ouvir com isso Olha ele aí Fala dele Achei que tinha reconhecido essa voz Red bag Tanta coisa para falar Por onde começar? Que tal com a sua morte? O que? Ser atingido pelo martelo? Uma dor de cabeça no máximo Se quer matar um uro que precisa cortar a cabeça fora Isso sempre funciona Bom, quase sempre Nunca tive muita certeza disso Ah, tenho quase certeza que é sempre Permita uma demonstração Bruce Bem-vindo O homem é amigo O Olog? Cuidado Não deixe de fazer nada suspeito Como, tipo, me matar Como você veio parar aqui? Capturado por feitores Bem, nem todos eram Dois eram canibais Um era necromante Ah, um bando divertido Eles capturaram este Olog Uh, ele estava em mau estado Éramos colegas de cela Até eu tirar a gente de lá O Olog pulou Braços pra todo lado E aqui estamos nós Melhores amigos Hehehe Muranam Kirinur Rahanuk Ah, é Tem que contar o lance do Ford Obrigado É tipo uma longa história O guardião matou o outro soberano Agora é nosso Guardião Ah, isso Tem seu nome a ele Quanta honra Ah, bom botar a conversa em dia e tudo Mas o senhor brilhante e eu Só vimos te contar que O forte é nosso agora Ah, senhor brilhante Ora, fique à vontade, senhor brilhante Eu e o guardião cansamos de ser soberano Mas que droga Você tem que alimentar os seguidores Treinar os seguidores Garantir que não vai ser morto pelos seguidores É É um grande incômodo Oh, oh, oh Suas preocupações acabaram Agora eu sou um soberano Não Não, 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 não Você não Qualquer um menos você O que quer que precise, guardião Eu e o guardião ajudamos você Espera Guardião, guardião É confuso, né? A questão é Bruce não pode ser o soberano Zupakin Não vou trabalhar pra esses dois Já aviso agora mesmo Isso funciona perfeitamente Porque não tem vagas abertas para idiotas Todos os mongóis têm utilidade Mas devemos escolher o nosso soberano com cuidado Leu minha mente Mas eu tenho um baita de um Amigo duólogue Falou isso, boa noite Lutamos e sofremos Mas ainda estamos em pé Há um novo poder em Mordor Você Nos dias que se seguirão Lutaremos outras batalhas E tomaremos outras fortalezas Mas, a partir de hoje Mordor lhe pertence Mordor pertence Ao Senhor Brilhante Primeira feita, hein? Prover soberano Vamos lá Bruce Não posso promover o Bruce A missão não deixa Fala pra promover o Coringa, né? O Coringa, gente? O que mais trabalhou pra chegar onde tá? Então vai lá, Coringa Falou pouco, mas fala bonito, velho Ele nem reage Ele nem reage É um cara focado, velho Nem reage Agora foi Estamos estabelecidos em Mordor Precisamos melhorar nossas defesas Antes que Sauron tente recuperar o que perdeu E há mais fortalezas para se conquistar E o Palantir voltou para Minas Morgul Precisamos pensar no próximo passo com cuidado Ok, calma aí Eu vi que ele já montou ali a... A bancada dele, né? O que ele puxou? Mestre dos fantoches E o corpo lento Tá bom Eu vou pegar esse cara aqui Porque eu acho ele muito foda Tomara que ele não tenha Coringado Se ele Coringou, fodeu Como é que fazia mesmo Para o cara virar épico e lendário, gente? Eu lembro que eu fiz isso aí Na outra vez que eu joguei Mas... Tem que ganhar 5 batalhas na arena, né? Para virar épico e 10 para virar lendário É isso? Eu vou pegar a palavra Eu vou pegar o outro Pronto, essa tá feita, agora vem pra cá, vamos fazer isso aqui de melhorar as defesas, depois eu vou atrás do cara. Só pra dar aquela avançada básica na história, né? Pula aí, meu filho. Tá fechando? Enganamentos estranhos. O que dizem? Nada que possa salvá-los. Tá dando uma festinha ali. Tá ok. Eu quase esqueci de te dizer uma última coisa. Agora que você tem o meu forte, ele vai ser atacado em algum momento, algo que você já sabe, pois o atacou uma vez. Bom trabalho, aliás. Mas você não precisa estar sempre na defesa. Você tem batedores que podem encontrar fortes inimigos para atacar. Sabe o que eles dizem? O melhor ataque é um bom ataque. E não se preocupe em ficar com poucos orques. Se você precisar de novos recrutas, pode ir falar com um globe que chamam de caça-cabeças. Ele vai ajudar você. Quem é esse cascador? Quem é esse cascador? Os jogadores. Os jogadores não podem afetar seus orques nem seu fortaleço no jogo, mas defender-se bem contra seus ataques melhoram seu posto. Então não dá pra capturar os orques no multiplayer, né? Mesmo que você... Perrotivo Acho que não liberou ainda Pra melhorar aqui Ah não, liberou sim Dá pra capturar? Então show Portões de ferro É como o senhor é de lança Eu vou colocar o host caçadora Esse daqui é o de canhão Pra você ser defensor Coloquei errado Agora já foi Você, mestre dos fantoches Despejador de fogo É estiloso Portão derrete A gente já sabe disso Vou pegar o defensor de fogo E aqui a gente pode pegar O portãozinho de pedra Moral refusado de pedra Por hora é isso que a gente tem Dá pra desbloquear mais um aqui Mas eu nem tenho quem colocar aqui Então esquece Será que eu posso substituir o meu orc Que morreu por alguém da guardição? Não posso Você também Chega aí Pra ver o baixo Mas é nóis Vai proteger aquele cara ali Ah, você pode proteger o... Esse daqui Faz mais sentido Vocês dois ser caçador Um dá dano de veneno E o outro amaldiçoa É um cão bem chato Eu odiai Foritar isso Você pode proteger esse cara aqui Tem que eu posso dar ordem de treinamento Pra você também Você tá level baixo Não tem como dar se treinar De outro jeito não Sem você gastando Essa porra Só matando outros caras Tem como fazer subjilés sem gastar? Fazendo ações? Então, é só assassinando os outros Level 20 eu posso pegar Então não vai naquele ali não Level 20 também eu posso pegar Level 25 Como é esse daqui Cabeça do lobinho Aí esse cara aqui Que tava com o meu guarda-costas Pode proteger o cara também Acho que ele pode ter dois O máximo é dois Por senhor Que eu posso ter de carinha aqui Dá mais que esse cara Que eu vou atrás dele agora Deixa eu ver O que vai mais rápido Quatro Acho que a gente também Tá perto desse carinha aqui Algum de vocês ouviu Sobre a explosão gigante No acampamento Eu estava lá Um, dois Um, dois Na outra Catinerge vingou sua morte Obrigado, Catinerge Deixa eu pegar o cara Primeiro aqui Depois eu Vou lá E fazer a missão Do carinha Não é você, é você. Desajeitado, vou dar a fortividade, exaustão. Bomba de fogo épica, esse cara é muito legal. É que ele explode tudo junto com ele. Ele é muito legal. Ah, você é o... Você é o irmão do sangue do cara que está fazendo a minha cidade. Você é o mais forte que nunca. Mas eles não me tornaram o que sou. Foi você... Você criou a máquina. A máquina. Eu gostei desse cara, eu quero pra mim. Ah, chegou eu, cara. Como o homem sobrevive em fogo, dessa vez vou explodir sua cabeça. Vocês falam demais. Virou festa agora, né? Todo mundo está aqui. Smash Bros. agora. Todo mundo está aqui. Eu faço até um corvo aqui do nada, mano. Botar tudo. Vai na fé, meu cara. O cara agora. É melhor olhar direito. É melhor olhar direito. Só a manchada. Vocês enfraquecem ele. E eu que me desmatado. É o pessoal. Você também... Pode ter aparecido. Pode ter aparecido, mas esse animado vai tomar ataque. Pode ter aparecido, mas você ainda vai tomar ataque. Pode reduzir aqui, Jesus. Sim, a máquina é minha. Você que servirá. Eu rejeito sua mágica fraca. Rejeitou, aí é foda, né? Vai tomar no cu, máquina. Você não merece minha lábina. Não! Você não tem chance. Sou muito mais esperto que os homens. Não, coração. Você é muito inútil. O que está ferindo, Eduardo? Ele voltou. Caralho, pega o bagulho aí, Eduardo. Ele voltou. Que senhora que é muito doido, velho. O cara explode tudo, foda-se. Isso é isso... Ah, boa, velho! Tomei Tomei Meu amigo Tomei isso galera, azul de guerra o negócio Então sem ofensa, mas Zoolog são todas iguais para vocês também Tomei Deixa eu pegar umas informações aqui Deixa eu matar esse cara também Deixa eu morrer por seu próprio fogo Tem palavras para expressar meu ódio É verdade O cara explode o mundo inteiro e ele morre para fora Meu Deus do céu Tem que tomar no cu O jogo mais legal nunca dá certo Nunca dá certo essa merda Tomei 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 Lobinho Não sei quais são as nossas chances Mas temos que tomar aquele ponto Vão lá, vermes Tomei 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 Sai fora, idiota! O pai deve morrer pro exército. Meu amigo, que dano foi esse? Eu estou devendo alguém, ele vai matar meu carinho. Ele vai matar meu carinho, ele deu um tapa e ele me machucou o horror. Tá bom agora? Não, 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 não. Aí, melhorou tudo, velho. Tá bom agora? Vai matar ele! Não! Vou pegar ele, Jinho. O que você pegou quantos levels? O avalanche, vigilante contra a furtividade, diferença de bestial, matador, você acabou de ser derrotado, você não pode pausar o jogo disso aqui. Se não é o cara que eu quero que sobrevive, ele não sobrevive. O que vai que fez comigo? O que vai que fez comigo? O que vai que fez comigo? O melhor da situação é que o meu general está. O que vai que fez comigo? O que vai fazer 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 comigo? E eu fiz demais... O que vai fazer comigo? O que vai fazer comigo? O que vai fazer comigo? Isso tá doido cara O que você tá fazendo isso de novo? Foi double headshot? Eu tô do lado, perfeito Ah, não vai mesmo Eu estou ao seu comando Eu estou ao seu comando Você vai defender meu carinha aqui Você é bem chata, então você vai ajudar bem lá Nossa, deixa eu dar fast track Se esse cara vai morrer O senso de preservação que eles tem não é possível Só queria que o Dwarf Warc de fogo já sobrevive Vai pedir demais Vai pegar esse de volta ele aí Na moralzinha E minha leve vai morrer de novo É Falta que abre o jogo Não, se você entrar andando na missão Olha lá e morre, perfeito Ai, que caralho É um negócio tão besta Tão besta De verdade Não é o TP Agora fechar o jogo é uma luta, pera aí Terenciador de tarefas Toda vez Toda vez que eu vou em uma missão que eu tô indo andando Até ela Na hora que eu chego no marcador eu tô andando E aí Sei lá, o que ele pensa da vida No computa que eu tô parado Quando eu apertei a missão, não sei Aí morre o live, eu não sei De verdade, não faz sentido Tem que ir bem devagarzinho Pra pegar a missão Enquanto eu reabro deixa eu só responder um zap aqui E aí Pronto Você não tem a região de Nur Mas por quanto tempo? Quando tomar um forte Poderá defendê-la Vamos tentar de novo Vocês tem comida, tem trabalho e tem vida Muitos escravos não podem dizer o mesmo Tem que chegar na missão Não pode vir correndo nem uma besta se frear Tem que vir andando A gente espera aparecer lá em cima, aí você apertei a iniciar E mesmo assim O jogo tá morrendo Ah não, agora foi Já vou até iniciar, não vou nem ler porque tá tudo travando Senão você já vai ter uma live A arena de lutas Sabe, ela é mais que um lugar pra arrancar a cabeça de um orc Se bem que isso é uma coisa que eu sempre recomendo A arena é onde você pode testar seus seguidores Ver o que acontece quando eles enfrentam outro Eles sempre trazem orcs fortes pra lutar E se seu amigo sobreviver, ele vai ficar mais forte com a experiência Se ele morrer Bem, o que derrotou ele tem o que é preciso Seria um novo recruta em potencial E não importa quem vencer Seus rapazes vão adorar assistir ao espetáculo Nada eleva mais os ânimos Do que ver um corpo cair no chão Darkmoor Oxi, eu nem mandei o cara aí Vai amigo, bate aí também Caiu na bait Armadilha, armadilha Beleza Beleza Tô tomando a sequencia já desperdizada Aqui Já é o quinto golpe que eu tomei desse Agora foi hein Fatality Calma aí cara, level 5 né Se você perder Viu? O Senhor te divertiu Beberam Grog, soltaram risadas Derramaram sangue e beberam Grog Não tenho luta melhor que a arena Missão mais rápida do mundo A lei do mais forte Agora que você controla a região Você pode enviar esses seguidores para a arena de combate Os seguidores que sobrevivem irão aumentar de nível Para mandar o seguidor lutar contra o maior inimigo Vá até a ponta de partida da missão Arena de combate Cada região possui três lutas de dificuldade diferente Cada vitória desbloqueia a luta subsequente Obter três vitórias desbloqueia a melhoria cidadela para a fortaleza da região Você também pode fazer dois seguidores lutarem entre si ao comandado do melhor exército Você escreve uma missão de arena de combate de seguidores E eles podem morrer? Você pode colocar seu soberano para lutar contra o soberano de outros jogadores na arena de combate online Vê-se com frequência seu soberano se tornará lendário Ver que você terá que encontrar um novo soberano Para desafiar o soberano de outro jogador Vá até a ponta de partida da missão de arena de combate online Acho que agora acabou o tutorial de vez Parece um monte de missão né Finalmente Mas eu vou terminar de fazer as coisas de essa região aqui antes de eu vazar Finalmente Agora você pode viajar por toda a morda Você também desbloqueou desafios Desbloqueou desafios para aperfeiçoar suas habilidades e ganhar recompensas Você pode divertir seus desafios numendo missões Ok mas não vou fazer isso agora não Eu sei que agora eu posso fazer a missão de vingança do set aqui né Clã tribal marginal Uma nova facção de orcs da tribo marginal está invadindo o morda Em busca de supremacia absoluta Os clãs tribais são liderados por orcs épicos e lendários Que podem dominar e recrutar esses poderosos inimigos Para ir reforçar o seu exército Ou matá-los para obter equipamentos de melhor qualidade Matar um orc lendário ele garante uma peça do conjunto de equipamentos lendários da tribo marginal Vá até os pontos de início de missão do clã tribal Para combater e esmagar as forças da tribo marginal Clã tribal matança Uma nova facção de orcs tem matança blá 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 Mesma coisa Tá Cadê os negócios do set da vingança Deixa eu voltar aqui para ver Se não tiver disparo elfic Você pode atacar a distância consumindo 25% do máximo de vida Bosta Realiza ataques que consomem 40% da sua vida no lugar de resolução Achei meio ruim velho A primeira melhoria ali é boa A dor de corpo a corpo aumenta em 16% Para a vida está baixa Tá Vamos ver essas tribos aí velho Vou tentar limpar essa área aqui Vou brincar aqui né Arena de combate online não Aqui é ponto tribal matança Marginal Marginal Vamos ver esse matança aqui Se bem que todo um marginal do meu lado aqui não tivesse perdido Se bem que todo um marginal do meu lado aqui não tivesse perdido Pera aí que subiu Ah depois eu pego Bônus set na ultima do canto o que? Não é ali que a gente estava falando quatro equipados? Então é ali que eu falei Tá ali ó Quatro equipado Aí eu vi aquilo ali ó Foi esse daqui que você está falando Vingança É exatamente o que eu estou vendo ali É a mesma coisa Com quatro equipados seria isso Não aceitaremos invasores em Mordor Nem homens nem alvos Serão os intrusos que aceitarão a própria morte Prova de fogo Prova de fogo Escudo de veneno Gostei Gostei Gopinho de novo Digno para mim Hora de sangrar Um novo fácil Belo gol Mata 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 Ah, ai é foda. Toma ai. Ai é foda. Ah, beleza. O cara cagou para o meu estudo. Cagou. Todo mundo vai lembrar que o nome de Borja é uma pesquisa. É brincadeira. Deu um soco na cara dele. Foda-se. A parte boa que você ficou mais forte agora. Ah, vou atacar esse cara ai. Tá achando que não. Não posso continuar assim. Seguiremos até nosso trabalho estar feito. Mas é mais fácil ver se tem fast rail perto né. No caso não tem. Então foda-se. Agora acho que eu tenho o soco elfo. Aí finalmente. Não. 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 Há um banquete por perto. Já ouço seus cânticos infernais. Golpe nojento! Meu maldito Thor! Agarra aquele escravo! Sim! Vou ser sagrado! Ah! Quem é você? Avazão frio marginal! Meus fraquezas, pera ai! Ah, Renoc! Mesmo porque eu nem sei, se é imuna execução, que é uma merda, você é sinistro cara. Tchau! 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 O que é isso? Meu Deus! Se não é você que vim matar, amigo, mas eu estou aqui... Se você é lendário ainda... O que é isso? Sua! 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 Seja! Ainda não se conhece. Ainda não se conhece! Ainda não se conhece! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Depois a gente se encontra, amigo... Vocês vão acompanhar o ritmo, ou vão querer mais uma vez? Você viu isso? Rosh Grish É você Olha você Isso Homem suído Homem suído Isso é impossível! Eu matei você com minhas próprias mãos Ok, se eu fiz uma vez, posso fazer de novo Hum, gostei, esse aplauso de fogo Até agora ninguém vai atrapalhar a gente, tá bem deserto Você não me ouviu? Bandei Não estou impressionado Não estou impressionado Eu já vi isso aí antes Eu já vi isso aí antes Te peguei Morra! Chaco, obrigado pelo follow Não sou bem-vindo Não, não, não Não, não Amor Não Agora você se faça e atendo Não Esse cara é a prova de fogo, esse cara de explosão lá de fogo, nossa, ia ser incrível, mas infelizmente, né? Ok, essa missão está aqui do meu lado, vou fazer ela também, vai. Execute Orcs, vocês não se renderam ao Senhor Brilhante. Só pegar XP. Por que invadimos Mordor? Failas, a virtude da justiça. Sauron traiu o meu povo e a mim, e eu estava determinado a fulmino por isso. E aí 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 A minha flecha não tá fazendo cosquinha no bicho. Que nada velho. Tchau. 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 Ah, brincou. Ah, nem fudendo, faltouuuuuuuuum. Aí, ta bom, só perdi a rune, tu nem ir não. Um Ork fudido. Ok, o que temos aqui agora? Outro cara do Matanza? Nós já pegamos o do Matanza. Vamos pegar esse daqui agora. Marginal. Vamos começar a recrutar uns brasileiros para a equipe. Vamos começar a recrutar os brasileiros. É, o jogo não quer pegar as missões não. Tô matando minha life cara, que ódio. Eu só aceito aqui essa seleção de missão, pelo amor. Muito obrigado. Dizem que um pouco de veneno faz bem. Bom, eu botei muito veneno nisto. E quero saber o que ele vai fazer com você. Mas eu não olhei essas fraquezas. Escrevei força, né? Fraqueza não vai dar pra ver mesmo. Tá, se start guerra, remessa os venenos. Não, não vai fazer com você. Não, não vai fazer com você. Té, tét. Té, tét. Você vai obedecer! Junte-se a Neife! Não serei seu escolhido! Você vai obedecer! Bom garoto! Bom menino! 83 protege! Acho que é um estandarte aqui! Falta para ficar forte com a galera! Vai ser um estandarte de guerra! Estacuga morreu! E aí E aí E aí E aí E aí Eu estou com pouco orca Até sem guarda-gosta Eu estou E aí Otaque se enterrou no buraco! Otaque se enterrou no buraco! Otaque se enterrou no buraco! Só tem um lugar em Mordor para humanos! Em covas rasas! Esse cara é bacana! Parece um pirata! Otaque se enterrou no buraco! Sem chance! Então eu não posso morrer para ele! Acima dele! Todos juntos! E aí Mas falta que aqui a gente está no meio do mapa! Não tem nada né mano! Para usar aqui velhos! Porque as vezes tem um lugar que a gente consiga ter alguma vantagem velho! Eu estou com mais valente! E aí Eu não souberto mesmo! Você está atordoado, porra! Por que ele está fazendo fogo? Quase que eu moro! Você servirá ao Senhor Brilhante! Vencerei por você! Até a próxima! Colocar esse orc aqui na arena? Não sei se ele vai ser muito bom ou não, mas posso colocar. Agora está fácil de pegar com esse monte de missão de clã. Antes estava em falta o orc bom. É online é só para soberano, aqui tem que mandar a ralé. Eu acho que ele não vai poder passar do meu level, então vai ser a minha última dele lá. O que é o cara que eu peguei quase agora? O cara que foi jogado na dispense? Calma aí. Eu acho que veio uma galera para a guarnição aqui. Você não veio para a guarnição, cadê esse? O amargo não é, o serpente não é, o maciço não é. Cadê o cara que eu acabei de pegar? O que? O que? Bom que simplesmente desapareceu. Não era esse daqui, avalanche. Não era esse. É, meu orc desapareceu, gente. É isso. Fui roubado. Então eu vou mandar o meu cara que está na defesa ali, velho. Se ele morrer, morreu e é isso. Depois eu vou ver o que faz depois. O cara simplesmente desapareceu, velho. Será que ele é um desses escondidos? Não faz sentido, né? Se eu pegar ele para mim... Faz esse daqui que ele está lá para baixo. Vai desejar não ter me encontrado? Tá na hora de rasgar carne para valer! Ou ele já me traiu nesse jogo que você não falou ainda. Morreu. Morreu. Para surpresa de 0 pessoas eu perdi, esse negócio aqui da arena é literalmente um caça-a-dip na minha opinião, você joga tipo 8 vezes e ganha 1, eu não vejo como isso é balanceado Deporto quem você mande aqui E é, o cara continua desaparecido ainda É Eu não sei onde meu outro carinha foi Finalizar com o x1 do Coringa, só para perder que seja perda bonita Eu vou dormir com raiva, você já me ensinou como funciona a arena, por favor Se eu ganhar 5 vitórias eu sou promovido lendário, acho que era mais Arena de combate amistosa Aí tem aqui a arena dos meus amigos Caramba, parece um pé grande velho Vai dar nem briga isso aqui, logo ele deixa o cara jogar não velho, tá muito roubado Mais 3 lança e a gente mata ele Não sei não, matou Tá vulnerável já, mas é um bom sinal Foi Também 6 level de diferença Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Tanto foda que você já é épico, mas vocês não começam a ter 3ª vitória, isso é uma merda Minha mordida é pior que o latido, ela arranca a sua cabeça Você já está no late game, né Matheus? Lógico que está, inferno Nossa, 2 staff, o cara está me matando já, olha isso Meu deus velho O cara já é lendário velho Como é que você vai... Ah, muito bom velho, não tem conta isso É um caça-neca, é desgraçado esse negócio Pode você, você já é lendário já, antes de eu culpar você Ué, não foi? Ok Ok Por um momento eu achei que ia ficar o senhor do cara ali pra mim Tristeza, lá se vai meu Coringão Fiquei triste que o cara que eu peguei aqui dos últimos dois desapareceram Fiquei realmente bolado Do o que? Love eu O que? O que? Fiquei Não Deck Som ม